Olá pessoal, meu nome é Bianca, bem-vindo ao meu canal. E para variar, estou aproveitando o tempinho que eu tenho de um intervalo para o outro para fazer alguma coisa legal para mim, que é difícil parar para fazer um vídeo, às vezes na correria do dia a dia. Mas eu gosto desse projeto, me faz bem, então decidi fazer um vídeo aí de madrugada, de domingo, esperando para começar um evento. Então, hoje um assunto que me veio na cabeça, sei lá, né, cada dia vem uma coisa, é falar um pouco sobre o medo, o que é estranho, né, que o medo traz para a gente uma sensação, sei lá, primeiro que a gente não quer dizer que tem medo, a gente acaba escondendo ele dentro da gente, o medo é uma coisa muito confusa, né. E, sei lá, o que eu penso é que é assim, né, o que eu penso do medo, né. O medo, tem uma frase idiota que toda vez que eu fico com um certo medo, me vem na cabeça e eu começo a rir. Eu não sei porquê, mas eu penso que assim, o medo, ele é um sentimento humano. E nós não somos humanos, então é uma coisa engraçada. Me faz bem pensar dessa forma, né. Eu penso que o medo, ele só existe aqui embaixo, cara, dentro desse planeta, dentro dessa quarentena, dentro disso que a gente está vivendo, né, que o medo, ele é uma ferramenta, né, lá de cima, né, não lá de cima positivamente, né, das pessoas que dominam esse planeta, que é pra deixar o gado tranquilo, né, que é pra deixar o gado sob controle, né. Vamos supor que você fosse malvado, né, e você tivesse que deixar o gado, né, te respeitando, você ia bater nele, você ia deixar ele com medo de você, você ia fazer um negócio pra ele sempre se sentir pra baixo, pra ele nunca pensar que se ele se juntasse e passasse em cima de você, você já era, né. Mais ou menos isso, entendeu? Eu penso o seguinte, que esse planeta é um planeta muito engraçado, né, que assim, a gente tem o medo, né, e em contrapartida tem as possibilidades, né, tudo que você pode desenvolver aqui numa experiência terrena, né. Eu acho que aqui é o único lugar que você dá mais foco no medo, né, do que nas possibilidades, né. É muito engraçado, por isso que às vezes eu me sinto meio alienígena, né, porque de uma certa forma eu acabo dando foco muito mais nas minhas possibilidades, então o meu medo acaba ficando pequeno, né. Eu não vou dizer que eu não tenho medo nenhum, porque quem é mãe tem medo, né, mas a gente tem que controlar isso pra que isso não seja passado pras nossas crianças. É que a partir do momento que a gente vive um amor tão grande, tão puro, tão único, a gente tem medo que aconteça alguma coisa com eles, que a gente não seja forte o suficiente pra protegê-los, mas é um breve momento humano de pensamento onde a gente não está tendo foco, não está tendo fé. Fé que eu falo não é a fé das igrejas, né, é uma sensação única que estamos sendo protegidos, entendeu? Às vezes eu fico pensando nos padrões, né, ao longo da minha vida, tudo que aconteceu. Ao longo da minha vida se mostrou por A mais B que eu sou protegida, entendeu? Então, eu não tô sozinha, então eu penso que eu preciso, sei lá, pensar que as minhas crianças elas estão mais protegidas do que nunca, eu tô mais protegida do que nunca. E se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer de qualquer forma, entendeu? Então, não cabe a mim ficar sofrendo por antecedência, porque baixar a frequência acaba deixando certas brechas de ataque, né, que não são legais aqui embaixo, né. Agora, quando a gente foca nas possibilidades, é muito engraçado, né. Eu acho que cada situação controversa que acontece na sua vida é porque abriu um desafio, abriu uma possibilidade de você sair dessa melhor, entendeu? Então, sei lá, toda vez que eu tenho um desafio desse, eu acabo me esforçando, vendo o que é pra fazer e eu acabo rindo, porque assim, é as soluções mais inesperadas, as mais incrivelmente estúpidas e imbecis, que são fáceis, entendeu? Sei lá, e ao mesmo tempo difíceis na hora, quando você tá no olho do furacão, né. Mas eu acho que a gente tem que ter fé, entendeu, sabe? A fé é um bagulho louco, assim, a fé, não sei, a fé é uma conexão, né. O que é a fé, né? A fé é uma conexão, é uma conexão de você, com você mesmo lá fora, onde você acredita que você consegue se comunicar, você consegue se conectar com tudo e você tem toda a energia ao seu alcance, o suficiente pra poder mudar o padrão do que você tava vivenciando e ao mesmo tempo poder tá trazendo essa frequência de energia aqui pro planeta, mudando a sua volta, mudando levemente a vida de quem cruza com você e, de repente, o planeta inteiro, por que não, entendeu, sabe? Eu acho engraçado que esse sistema, ele quer que a gente acredite que a gente é tolo, não pode mudar, que a gente é pequeno, é ínfimo e que as coisas são assim, tem que aceitar como é. E, sei lá, dentro do meu mundo, daquilo que eu acredito, eu não acredito nisso, eu acho que nós podemos mudar o mundo, entendeu? É lógico, não sozinhos, entendeu? É porque é muito mais divertido fazer isso conectado com outras pessoas. Existem muitos como a gente, que vibram uma energia mais calma, uma energia de mudança, uma energia de amor, uma energia de compaixão, uma energia mais coletiva, entendeu? Não tão individual, uma energia única. Essa energia, assim, quando você experimenta ela, é como se fosse uma passagem só de ida, você não consegue mais voltar ao que você era antes, porque é muito legal. Você não tem mais aquele sentimento de vazio, né, de dúvida. Parece que sua vida se enche de propósito e, tecnicamente, você vive só o agora, vendo as suas possibilidades e vai se divertindo, né, no como o universo é criativo para manifestar coisas legais na sua vida, sei lá. É mais ou menos isso que eu acho, gente. Eu acho que o medo a gente vai se livrando aos poucos, é por uma reforma interna, uma reforma íntima. O medo, você tem que perdoar, você tem que aceitar as coisas como são. Às vezes, quando a gente confronta, né, a gente que é da luz vive passando por isso, às vezes você confronta o mal maior, o menor, não sei. E são entidades, pessoas, entendeu? Que são muito, muito densas, entendeu, sabe? E isso é assustador, porque dentro do nosso dia a dia, que é cheio de florzinha, né, a gente fica, caramba, né, que susto, né? Tipo, o frio vem do quente, né, e vice-versa, são os opostos, né? Mas quando a gente cruza com essas entidades, eu não sei, cara, tem uma coisa muito louca. Não sei, não sei te explicar, entendeu? Não tem o que ter medo, entendeu? No fundo, no fundo, quando você tem o poder de empatia, você olha, você vê que eles são vazios, eles são, entre aspas, tristes, eles são... Eles agem de forma violenta, né? Sempre tentando captar energia para os seus propósitos. Mas será que eles não estão cansados disso, né? Às vezes eu fico me perguntando, gente, é tão legal essa energia do todo, do coletivo, né? Por que pessoas gastariam tempo sendo egoístas e malvadas, sem ter esse conforto, né? A sensação é como se a gente estivesse no mar, sabe? De água quentinha, gostosa. Como é que alguém pode escolher viver num lugar que não é confortável, né? Mas não cabe a mim também, né? Pensar nisso e, sei lá, cada um no seu projeto de experiência aqui embaixo, dentro do seu canal evolutivo, entendeu? Eu só sei do meu canto, né? Do meu caminho, do que eu estou fazendo agora. Mas, sei lá, às vezes a gente cruza com entidades difíceis, bem difíceis. E na hora, cara, dá um certo tremor por dentro, né? Um pânico. E é difícil você respirar fundo, ser humilde, entendeu? Falar assim, eu não sou poderosa, mas com amor eu vou tentar reverter essa frequência, entendeu? Sabe? É uma coisa, é uma meditação, é uma coisa que está no nosso sangue, não sei, se sente o corpo inteiro vibrar. E, de repente, você está perto de uma entidade dessa, é engraçado, cara. A entidade começa a bugar, cara. E você fica olhando, assim, para ela e fala, nossa, porque ela está tremendo, né? Eles começam a agir de forma desconexa, é engraçado. E acabam, puff, indo embora, entendeu? Sei lá, cara. Às vezes eu acho que a gente, talvez, no meio de nossa imbecilidade, sutileza, a gente seja mais forte do que a gente imagina. Eu acho que os fortes são os fracos, os fracos são os fortes, tanto faz, eu não sei. Mas quando você não tem nada a esconder, e você é uma pessoa legal, assim, sei lá, acho que você não tem nada a temer, sei lá, entendeu? A gente vê tanta gente aí com o lance de depressão, né? A depressão é a desconexão. É quando você não acredita mais, entendeu? No incrível, né? Você se sente perdido aqui, né? E o mar está totalmente revolto, está bravo, e você vai ficar aqui rodando, e você sente que não entende mais como funcionam as coisas, né? E é só um momento, acho que, de reflexão, entendeu? Se você seguir as dicas do universo, você vai achar o caminho de volta. E quando você se conectar nesse coletivo, é bem legal, cara. A vida é bem legal. Gente, eu estou ainda meio com sono. Agora está chegando a hora de eu entrar no evento. Então, tá bom, gente. Gente, gratidão, bom final de semana para vocês, entendeu? E vamos se unir, entendeu? Sabe? Se une que a luz está vencendo, entendeu? Incrivelmente estamos vencendo, entendeu? E não é uma questão de poder, não, gente. É uma questão de... A gente vai ajudar muita gente, entendeu? Sabe? Que seja luz, não luz, tanto faz. Que são só estados momentâneos de como uma experimentação está acontecendo. Mas, no final, é tudo neutro, cara. Tudo é a mesma coisa. Não existe o bem e o mal, né? O que existe é energia, entendeu? E ela flui, entendeu? Sei lá. Gratidão, gente. Bom final de semana para quem ainda tem um final de semana. Eu vou trabalhar com gratidão. Até mais.